O que provoca o glaucoma neovascular? Neste vídeo, eu vou lhe contar sobre as três principais causas deste tipo de glaucoma. Aproveite o tempo da vinheta, deixe a sua curtida e se inscreva no canal. O glaucoma neovascular é um tipo especial de glaucoma, talvez o mais agressivo deles. E ele é provocado por uma outra doença que provoca uma deficiência da circulação do sangue no fundo do olho. Sem dúvida, esse é o glaucoma que é mais desafiador para o seu tratamento. O glaucoma neovascular é caracterizado pela formação de novos vasos sanguíneos. Nós médicos chamamos de neovasos. Esses vasos são formados em resposta ao tecido que está sofrendo. Geralmente, o tecido do fundo do olho, quando sofre algum tipo de alteração de circulação sanguínea, promove a formação desses neovasos. E esses neovasos, eles se multiplicam por todo o olho. E eles, inclusive, se multiplicam no sistema de drenagem. E aí, imagine, o ralo de drenagem vai se entupir e o líquido da pressão continua a ser produzido. Então, esse tipo de glaucoma costuma cursar com pressões extremamente elevadas, olho vermelho e uma grande dificuldade de controle clínico do glaucoma. Eu vou falar sobre as três principais causas do glaucoma neovascular. A causa mais frequente é a retinopatia diabética do tipo proliferativo. Geralmente, esse tipo de doença ocorre nas pessoas diabéticas que ou tiveram um diagnóstico muito tarde, ou que sabiam que tinham uma doença e não cuidaram. E permaneceram com níveis muito altos do açúcar sanguíneo. E as alterações da diabetes ocorreram sem nenhum freio. E houve uma dificuldade de irrigação sanguínea no fundo do olho. Aqui eu vou mostrar uma imagem, uma imagem nossa, que mostra um dos pacientes que nós acompanhamos com a retinopatia diabética, muito próxima aí da proliferativa. E observe esse sangramento que existe, observe esse tecido mais amarelado, que também preenche algumas áreas do fundo do olho. Esses tecidos, eles provocam o estímulo à formação dos fatores de crescimento de vasos. E por final, se você não tratar, eles podem de fato formar os chamados neovasos. A segunda causa do glaucoma neovascular é a oclusão da veia central da retina. Essa é uma doença que ocorre geralmente em pessoas hipertensas com mais de 60 anos e que tem também o glaucoma crônico, o glaucoma de ângulo aberto. E é tratado normalmente com mais de um remédio. Algumas pessoas, aliás, muitas pessoas que têm a oclusão da veia central desenvolvem a forma isquêmica, ou seja, a dificuldade de irrigação sanguínea no fundo do olho. E essa forma isquêmica leva à formação dos neovasos e, por consequência, ao glaucoma neovascular. E a terceira causa, talvez um pouco subdiagnosticada, é a síndrome ocular isquêmica. Ela ocorre devido ao processo de aterosclerose da artéria carótida, da artéria carótida interna. Ela vai ficando extremamente afinada, de forma progressiva afinada. E isso provoca uma dificuldade de circulação sanguínea na região do olho. Lá no fundo do olho principalmente, mas também pode ser na parte da frente do olho. Algumas dessas pessoas, elas têm um sintoma de perda de visão transitória, a chamada amaurose fugaz. E muitas vezes, se você tem hipertensão, tem diabetes e tem a perda transitória da visão, você pode ter a síndrome ocular isquêmica. Algumas dessas pessoas, como na imagem que a gente está vendo, podem ter a formação dessas hemorragias no fundo de olho. E algumas dessas pessoas podem também ter a forma isquêmica crônica com a formação desses neovasos e entupimento do sistema de drenagem com a formação do glaucoma neovascular. E para os colegas médicos, eu recomendo a leitura deste artigo de revisão, que foi o que eu utilizei como base para a elaboração desse conteúdo. Geralmente, as medicações que nós utilizamos no dia a dia do tratamento do glaucoma, essas medicações não funcionam tão bem aqui no glaucoma neovascular. E muitas vezes, nós podemos tratar estes pacientes que têm o glaucoma neovascular com injeções dentro do olho de algumas substâncias que impedem a formação desses neovasos. E algumas vezes, existe uma involução desses neovasos. Um outro método utilizado classicamente no tratamento é a fotocoagulação da retina utilizando o laser. Há outras formas também de tratamento do glaucoma neovascular, utilizando novas tecnologias. E nós podemos abordar esse assunto num próximo conteúdo. Você conhece alguém que tem ou teve o glaucoma neovascular? Coloque aqui nos comentários como foi a experiência dessa pessoa. E no próximo vídeo, eu vou lhe mostrar como prevenir esse tipo de glaucoma. Eu sou Onassis Rocha Silva, médico oftalmologista, e utilizo intensamente a tecnologia em favor da qualidade de vida dos pacientes com glaucoma. Você quer me ajudar? Curta e compartilhe esse vídeo. Participe do grupo Glaucoma no Facebook. E conheça a nossa página no Apoia.se, apoia.se barra glaucoma. E se você é médico, participe do grupo Laser em Glaucoma no Telegram. Todos os links vão estar na descrição deste vídeo. A visão é o sentido mais importante do ser humano. Um grande abraço e até a próxima.